Atenção, grupamento, sentido, para o juramento do Guarda Civil, 11, salto, perante a bandeira do Brasil, perante a bandeira do Brasil, perante a bandeira do Brasil, prometo, prometo, respeitar as autoridades constituintes, meus superiores hierárquicos, proteger a população de minha cidade, cuja honra, integridade, defenderei, com sacrifício da minha vida, com sacrifício da minha vida, grupamento, e, grupamento, descansado!